Lembra, a faculdade que cresce junto com você. Olá, bom dia pra você. Tá começando mais uma edição do nosso Bom Dia Pará. Hoje, segunda-feira, 31 de dezembro, tá acabando o ano. Como será que vai ficar a previsão do tempo hoje pra gente? Bora pra cá. Bora dar uma olhadinha no nosso tempo aqui da capital, amanhecendo com muitas nuvens. Já choveu nas primeiras horas do dia, mas daqui a pouco eu conto os detalhes. Mas como será que a gente vai ficar nessa virada? Com muita chuva ou com pouca chuva? Afinal de contas, inverno amazônico é dessa forma por aqui. Ela não dá trégua. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre a previsão. Eu vou mostrar pra vocês o que vai ser destaque na edição de hoje. O governador eleito, Helder Barbalho, toma posse amanhã em cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado. E a chuva do último domingo provocou alagamentos e transtornos em diversos pontos de Belém. A falta de manutenção está causando a destruição da Orla de Coraci, um ponto turístico que fica a 20 quilômetros do centro de Belém. O despejo regular de lixo em uma rua do Benguí atrai visitantes indesejados. A rua virou um prato cheio para os urubus. Por falta de verba, a Secretaria Municipal de Cultura de Castanhal, no Nordeste, decidiu cancelar a programação oficial de Réveillon. Ano novo está chegando e é hora de tomar aquela decisão que vai fazer a vida ser melhor em 2019. O Bom Dia Pará vai mostrar que traçar metas pode ajudar você a alcançar os seus objetivos. No esporte, o Sub-20 do Remo viaja para São Paulo, onde disputa a Copinha de Futebol Júnior. E o Paissandu continua contratando atletas para a temporada 2019. Tudo isso e muito mais é agora, aqui no Bom Dia Pará. Seja muito bem-vindo. Bom Dia Pará. Oferecimento. Vestibular Fibra. A faculdade que cresce junto com você. E a gente começa a edição de hoje com a seguinte informação. Termina hoje o prazo para a atualização do cadastro de idosos e deficientes que recebem benefícios do governo federal. A Natália Cauage vai conversar com a gente sobre isso. Afinal de contas, ninguém quer ter o seu benefício suspenso. Como é que a gente deve fazer? Principalmente os beneficiários. Natália, bom dia para você.